Olá, meus queridos irmãos, amigos da cidade de Paulinha, é com alegria e gozo que estou recebendo o nosso vereador da cidade de Paulinha, nosso futuro prefeito, se Deus quiser, nós estamos trabalhando juntos já há alguns anos, uma parceria bonita que o Senhor Deus nos permitiu trabalhar assim, mas hoje eu quero pedir a vocês, não somente o voto para o deputado federal Paulo Freire 2233, mas também para o nosso senador, temos ajudado muito lá em Brasília, e eu quero pedir a vocês, e o nosso senador, Marcelo Barbieri 151, nosso amigo, quero pedir a você que nos apoie também, votando para o Senado, Marcelo Barbieri 151, tá bom Danilo? Pessoal de Paulinha, nós vamos ter que votar aí numa longa jornada de candidatos, presidentes, senador, eu conheci aqui o senador, o senador Marcelo Barbieri, através do deputado Paulo Freire, e tantas coisas que ele tem ajudado no mandato, e de contrapartida nós também somos beneficiados dessa ajuda, com as emendas de Paulinha, então com certeza, pastor, deputado, meu voto é para o Marcelo Barbieri 151, conte com o meu apoio, continue ajudando o mandato do deputado, e terá sempre o nosso apoio na cidade de Paulinha, todos que me seguem, as pessoas que gostam de mim, e não tem quem votar, ou até tinham, mas somente pela televisão agora tem um motivo real, porque ele ajuda o pastor, o pastor nos ajuda e a gente ajuda a cidade. É com ele que eu vou 151 É Marcelo Barbieri